e complementa aquele outro vídeo lá do caldo de camarão vamos fazer um deixei uma parte para fazer um risoto amanhã e aqui nós vamos fazer um caldinho para a gente tomar eu e minha filha eu pedi para ela ela filmar um pouquinho para nós aqui para mim iniciar aqui já tá no fogo aqui o caldinho e aí eu chamo filha filmando um pouquinho aqui vamos fazer um pouco de camarão e aí o alho agora e essa coisa está funcionando ali naquele ele está funcionando ali no caldinho e aí e aí eu tô só lá ó oi e aí e aí é que pega outra coisa então mexer bem lembra aqui embaixo agora sim, né? deixa eu baixar um pouco mais o processo aqui é rapidão vou ficar um pouquinho demais aqui e sem saldo pelo final eu coloco um salzinho ó, ele já está perdendo o caldinho nós vamos dar uma engraçada no caldo com a maizena e a água só dar uma douradinha aqui o caldinho vai ser do risoto amanhã né, cara? não é dorme não olha o tamanho desse camarão olha que coisa linda coloquei três dois para o pai e um para a filha, né? não é verdade? vou dar uma douradinha aqui vou dar uma douradinha aqui eu vou vir aqui pra colocar uma piscadinha de sal aqui no meio da cara, né? esse tem ferrinho aqui, gente esse é o bom Tô ganhando nada com essa propaganda Não viu, Roqueza? Verdade? A minha gente vai se acabando de rir aqui Pode, vai gravar ou não? Tá aí, né? Tá bom Vem se inscrevendo aí, gente Dá um like, dá um joinha Comenta O canal vai começar a fazer ele ser reconhecido No canal do meu netinho, no canal do Davi Araújo A gente sempre tá postando aí as professoras dele do dia a dia Né? Aí E aí A gente vai misturando outros assuntos também Tá ótimo Tá beleza Dividendo aqui Mais essa vinha calda aqui Com a cervejinha Meu genro Fernando Vou passear, vou fazer isso aqui pra ele Vem uma galera em setembro aí Nós vamos tá postando aí, ó O povo aí Tomando uma Comendo Um camarãozinho O povo lá de Navira aí Mato Grosso do Sul Esse tempo vai tá vindo Vai tá vindo uma galera Vamos misturar aqui, né? Depois vai ver o cheirinho verde Aí pessoal, ó Esse é o caldinho de camarão O caldinho é feito da casca e da cabeça, né? Não se joga mais nada fora E aí E aí E aí E aí